Nesse vídeo separamos alguns jogos que vão ser lançados em junho de 2023, deixando destacado que vamos postar vídeos específicos sobre alguns deles ao longo do mês. Com isso se você quiser conhecer mais sobre eles e muitos outros games basta se inscrever no canal para receber os novos conteúdos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Eu estava estando em casa do meu pai, mas eles me chamam de pai. Não disseram nada de policiais, ou seja, nós todos acabamos em um... Eu sei que eu costumava ir para minha irmãs em Daldonha em Suma. Nós vamos ter fome, nós dois. Mas essas lembranças foram desculpas e perderam o seu color. Isso é... E aí E aí E aí Abertura It's alright The things still out there The doc crew and cargo bay four are Eyes on target Oh yeah Feel the wrath of cortex Is the latest installment in the Final Fantasy series A storied franchise with 35 years of history Yet while this is the 16th mainline title in the series There's absolutely no need to have played any of the previous games before jumping Pick up and play a video game That feeling is back Are you ready to reignite the magic? AEW, fight forever That's deep Up to the sky It's not that great That's deep It's not that great Or you can't realize That's deep I've been waiting for you to win